Música Bem, vamos fazer olha Um pastel azteca que é muito sabroso Há muitos tipos de pastel azteca Eu comido de muitos tipos De rajas, até com tamales Há um pastel azteca com salsa verde que também é muito sabroso Mas este é o pastel azteca de mole poblano Seguimos aqui com as fiestas patrias En o mês da patria Festejando com música mexicana O son de la negra E vamos a ver Esse é o meu canal Ojalá que se inscrevan e den um like Compartanlo com seus amigos Aqui temos mole Este mole poblano Eu me lo traigo de Puebla Tengo a facilidade de que Soy de allá ou se não me lo mandan É um mole muito sabroso Almendrado Do clásico mole poblano Este já o tenho preparado Com caldo de pollo Con o caldo que cocine Un pechuga de pollo Se lo pongo a la pasta de mole E pouco a pouco Lo voy desbaratando Aqui tengo o pollo já cocido É uma pechuga de pollo Essa está muito grande Essa que me mandaram hoje Aqui tenho as tortillas Um pouco de aceite Frijoles Estos frijoles refritos Assim os quero de aguaditos Não os quero muito espesos Um queso manchego Que vou a raya Pode fazerse com quesillo de Oaxaca Pode fazerse com qualquer outro queso Que se funda e que tenha bom sabor Se não pode fazer Não é necessário Que usen sempre o manchego E este ajonjolí Este ajonjolí está sem tostar Este ajonjolí Assim viene natural Pero Dicen que Está muito pesado O estômago Quando o ajonjolí Não está tostado Por isso O vamos a tostar É muito sencillo Vou a raya O queso Vou desferrar O pollo Para já ter todo listo E começar a elaborar O pastel de azúcar As tortillas As vou passar por aceite Para que se les pegue Depois Muito bem o mole Com muito pouco aceite Tengo aqui no sartén E vou dar uma Uma passada Em o aceite Para todos Uma por uma Vou ir sacando E já depois As vou colocar Com o mole Ahorita terminamos E seguimos armando Nuestro pastel de azúcar Agora sim Vamos a Continuar Vamos a Ponerle Um pouco de mole Para cada Tortilla Aqui me van a caber 4 tortillas Por cada capa Todavia Estão um pouco Calientes Vou separar Para que não me quede Um pouco de mole Las vamos colocando E aí Vamos colocando E aí Vamos colocando Um pouco de frijol E aí E aí Vamos colocar E aí Vamos lá E aí E aí E aí Vamos a ver pode ser para desayunar, pode ser para comer, pode ser para cenar se tiver um desayuno com as amigas, você vai ficar muito bem com este platinho a minha filha Gabi disse, convida-nos a comer uma enchilada, uma enmolada agora, segue o mole temos uma quantidade de mole depois com o horno se vai a repartir melhor, mas tem que ter bastante molido bem, e colocamos um pouco de queso, o queso é pouco, eu quero que domine o sabor do mole não o do queso, mas o queso lhe dá um bom sabor e uma boa consistência assim vou fazer, capa por capa, até terminar com todas as tortillas assim que, ahorita regresamos, vou seguir colocando minhas capas de mole fricoles, pollo, queso e assim sucessivamente a partir do queso, Bom, essa já é minha última capa, já não me caem as outras tortillas, já puse três capas e termino com mole, um pouco de queso e vamos agora a tostar o ajonjolí. Às vezes se pensa que o ajonjolí se pode queimar ou que brinca muito, agora o vamos a tostar de uma maneira muito fácil, vamos verlo na estufa. Bom, vamos ver. Ui, estamos indo ao caminho real de Colima. Este platinho não é de Colima, mas o que tal estamos em Colima? Bom, ouvimos música de Colima bem padre. Bom, aqui está o comal, já está caliente. Aqui está ajonjolí, o vou colocar aí, mas vai começar a brincar e vai começar a brincar. Miren, 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 miren. Bom, então eu vou ajudar com um colador. Com esta coladora, eu vou evitar que brinque, que se me saiba toda ajonjolí de seu lugar. Aí eu vou mover para que não se queme. Um rato. Já, para que não nos faça daño ajonjolí, é melhor que este tostado. Com uma tostada que lhe demos é suficiente. Tampou que precisa quedar café, café, verão? Porque é para adornar o... Já o vou apagar. Já, tendo uns meio negritos. Já, agora vamos ver como quedou. E já o vou colocar lá no pastel azteca. Já só nos falta, então, colocar ajonjolí que já tostamos. Aqui está ajonjolí já tostado. E se o vou colocar para que quede mais bonito e, bueno, se vea mole poblano. O mole poblano sempre leva ajonjolí. Eu já tenho prendido o horno. E, bueno, isto, pois, realmente vai estar 15 minutos no horno. Não precisa mais. Vamos para que este bem caliente e se funda um pouco o queso. Vou colocar o queso no horno. Já, depois, o vamos a servir. Aqui tenho um pouco de cebolla. Porque... Há gente que gosta muito com cebolla, não é? Mas eu vou colocar na mesa para que o que goste de cebolla se comece com cebolla. Vou colocar no horno. Agora sim, o vamos a servir. Estuvo no horno 20 minutos. Tenia eu o horno a 180 grados. E agora sim, já o vamos a servir. Eh, se o deixamos repasar um pouco mais, eh, é mais fácil servirlo, porque como que se hace um pouco mais duro. Pero, bueno, vamos a ver. Vamos a servirlo. E isto é delicioso. É muito saboroso. Vamos adornar com um pouco de cebolla e com o lechuga. Agora sim, se queremos, bueno, podemos colocar um pouco de ajonjolí. Muito bom. Agora sim. Proveço. Proveço.